Novena Nossa Senhora das Graças Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente. Novena Nossa Senhora das Graças Primeiro dia Ato de Contrição Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Oremos Senhor meu Jesus Cristo, Deus e Homem Verdadeiro, Criador e Redentor meu, Por sede de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido, e pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. Proponho firmemente, com o auxílio de vossa divina graça e pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas por vossa infinita misericórdia. Assim seja. Meditação Primeiro dia Primeira aparição Contemplemos a Virgem Imaculada em sua primeira aparição, a Santa Catarina Labouré. A piedosa noviça, guiada por seu anjo da guarda, é apresentada à Imaculada Senhora. Consideremos sua inefável alegria. Seremos também felizes, como Santa Catarina, se trabalharmos com ardor na nossa santificação. Gozaremos as delícias do paraíso, se nos privarmos dos gozos terrenos. Suplica a Nossa Senhora Oremos Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vôlas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante essa oração, as nossas mais prementes necessidades. Momento de silêncio e de pedir a graça desejada com muita fé Concedei-nos, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que, confiantes, vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. Deus, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre, verdadeiros cristãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oração final. Oremos. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa, prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, caridade, obediência, castidade, santa pureza de coração, de corpo e espírito. Alcançai-me a perseverança na prática do bem, uma santa vida, uma boa morte e a graça. Pede-se uma graça neste momento com muita fé. Que peço com toda confiança. Amém.